Olá, nerds! Olá, nerds! Olá, nerds! Looters! Como vocês já sabem, uma mulher aberta da X da Sixteen e a garota mais popular! Menina, a gente continua aqui no meu Halloween. Tô gostando, garota! Sim! Além de se divertir, comer, dançar, conversar, fazer TikTok, fazer fotos, a gente também tá fazendo desafios, não é mesmo? Tá aproveitando pra fazer vários vídeos legais pro canal. E agora, no vídeo de hoje, vocês vão ver o concurso de fantasia. Então prestem muita atenção em cada uma das fantasias que vai desfilar porque vocês vão comentar aqui embaixo qual vocês gostaram mais. A gente vai fazer uma votação e aí quem ganhar vem aqui na frente e pega o seu brilho, tá bom? Então de prêmios, coisas que eu já ganhei aqui no canal que eu deixei fechadinhas, guardadinhas pra vocês. Pode mostrar, Tia Panda! Ciência available! Abandeir do canal que tivesse Um convivinho que até conseguir Er.. Uau! Eeeeee! Em post recepção, Antragi, e marei! Deve o meu reden salão me o encontro aoahu! Deve o seu mundo me Gentleman, aperceiço! Alybero! Surpreendi! I voilà! Num 참! Mais um ano que eu ia Estão prontas? Yes! Let's go! Let's go! Vamos começar botando na fantasia que vocês acharam mais patriciana. Sim, ok? Agatha! Manu! Pode! Pode! E aí Ashlers, gostaram dos prêmios? Yes! É isso pessoal! Comentem bastante aqui embaixo o que vai acontecer que vocês acharam que Jason ganhou o primeiro lugar, ok? Me sigam em todas as redes sociais, sigam lá também pra brincar com os filmes. E aí! 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 Tchau! 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 Tchau!